No Tela Rural dessa semana a gente traz uma matéria sobre o selo arte, um projeto que vai beneficiar cerca de 170 mil produtores de queijo artesanal em todo o Brasil. E por falar em queijo, a gente traz uma receita de um queijo diferente, o queijo de banana. No Tela Rural é toda segunda-feira às 6 horas da manhã, com reprise na terça-feira ao meio-dia. Até lá!